Geralmente eu gosto muito de chegar em um aparelho sem ter a menor ideia do que eu vou fazer. E a música é o combustível para a minha imaginação, para o que eu vou fazer. Então eu escolho a música exatamente pelo clima que eu quero passar ou sentir na hora. Eu acho que o grafite é uma palavra que quase que significa liberdade, sem limites. É assim, quase que atemporal, você pode até dizer que ela morre rápido, floresce rápido. Se grafite for pecado, Deus que me perdoe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.